Música Oferecer uma alimentação saudável e nutritiva aos alunos. Este é um dos objetivos da Unidade de Alimentação e Nutrição Escolar de Pedreiras, o ANEP. Setor responsável pela manipulação, preparação e distribuição da merenda às escolas. Sobre o lanche servido aos estudantes, procuramos ouvir a comunidade escolar. O milho é muito importante, muito nutritivo e eu acho sim que deve estar na alimentação dos alunos. Porque os alunos eles são bem sinceros, quando eles não gostam de um lanche eles simplesmente não comem. E a gente percebeu que eles comeram normalmente. Os estudantes aprovaram a merenda. Milho com nescau foi bom demais. Você gostou? Gostei. Você gostou do milho? Gostei. Nossa, tá ótimo. Da minha parte e dos alunos aqui da escola eles gostaram. Eles comeram? Comeram, até repetiram. Comeram tudo. As crianças amaram o milho, não sobrou nada. Quando nós analisamos o valor nutricional do milho, nós percebemos que ele é um alimento muito rico. O milho ele tem carboidrato, ele tem proteínas, ele tem fibras, ele tem vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina C. Então por aí nós já percebemos que ele é um alimento bem completo. Tem-se a questão do achocolatado, leite com achocolatado, que também se torna um alimento completo. Porque o leite, ele também é rico, ele é um dos alimentos mais nutricionalmente completos. Porque ele tem carboidrato também, é rico em proteínas, vitaminas e minerais como cálcio. É um produto local e a gente está recebendo isso da agricultura familiar. E recebendo da agricultura familiar estimula a economia local. Prefeitura de Pedreiras, honra e trabalho. Prefeitura de Pedreiras. Prefeitura de Pedreiras. Prefeitura de Pedreiras. Prefeitura de Pedreiras.